Assim como o álbum que a originou, a Renaissance World Tour não só levou os holofotes para a comunidade LGBTQIA+, em especial, a comunidade negra queer, como colocou essas pessoas no centro da sua arte. Em seu primeiro show nos Estados Unidos, na Filadélfia, duas pessoas pioneiras no cenário LGBTQIA+, compareceram ao show, Kevin Avians e Kevin DZ Prodigy. Ambos os Kevins aparecem na canção Pure Honey e Kevin DZ Prodigy narra as interludes da Renaissance World Tour. Para quem não conhece esses artistas incríveis, Kevin DZ Prodigy e Kevin Avians são lendas da comunidade porque ajudaram a construir o ballroom e a disseminar a arte drag, muito antes da sua popularização. Em uma época com muito mais perseguição, muito mais preconceito, institucionalizado e enraizado, Kevin DZ e Kevin Avians fizeram o movimento LGBT acontecer, apesar do contexto de opressão. E, em um cenário sem muita perspectiva de futuro, os Kevins se mantiveram fiéis à sua arte e, décadas depois, conseguiram ouvir suas vozes sendo ecoadas por milhões de pessoas através da Beyoncé e seu álbum Renaissance. Mais do que isso, Kevin Avians, por exemplo, disse que conseguiu ser agenciado e agora está recebendo inúmeras propostas de trabalho e sente que, assim como o nome do álbum, sua artisticidade está no período de renascença. Por isso, a reação dos dois no show da Filadélfia é emocionante e viralizou na internet. Muitos internautas falando do orgulho que sentiram ao ver Kevin Avians e Kevin DZ Prodigy terem o seu momento de glória. Artistas que precisavam ir de cidade em cidade, fazer o seu nome, sem saber como seria o seu sustento, de repente, tornando-se artistas que estão sendo vocalizados no álbum e na turnê de uma das maiores cantoras da atualidade. Isso, com certeza, é uma vitória para todos da comunidade LGBTQIA+. Afinal, existem muitos Kevins por aí que esperam a sua validação e que, ao se enxergarem nessas duas figuras, conseguem ter esperança, a vontade de seguir em frente. Essa é a importância de usar de sua influência e artisticidade para tornar a arte muito mais do que um produto comercial. Lendas como Madonna e Jenny Jackson já faziam isso lá nos anos 90. Que bom que o legado ainda está sendo mantido. E eu acho incrível como a Beyoncé, depois de mais de 25 anos de carreira, ainda conseguiu lançar um álbum com esse impacto cultural e também comercial, com um toque experimental muito inesperado e com uma mensagem política sobre ser feliz, livre e autêntico. E não tinha como dar errado. Justifica essa frase e finaliza esse vídeo através de uma cena de Glee. Mercedes é black, eu sou gay, nós fazemos cultura. Go on.